Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, sábado, dia 3 de julho. Em 1954, a FIFA estava completando 50 anos de existência. Nada melhor do que escolher a Suíça, sede oficial da entidade máxima do futebol, para realizar a 5ª Copa do Mundo. 16 seleções participaram da Copa, sendo 11 europeias. O Brasil, na primeira fase, goleou o México por 6 a 1 e empatou com a Yugoslávia, conseguindo a classificação para as quartas de final, para enfrentar a tão temida seleção da Hungria, que não perdia uma única partida há 4 anos. O Brasil acabou sendo eliminado por 4 a 2, mas foi considerado um resultado normal, já que essa seleção da Hungria é considerada uma das maiores máquinas de futebol da história das Copas do Mundo. Nas semifinais, a Hungria acabou ganhando do Uruguai, atual campeão, que também não perdia há muito tempo, enquanto na outra semi, a Alemanha passou pela Polônia. Na grande final, a Hungria entrou como ampla favorita ao título, e aos 8 minutos do primeiro tempo, já vencia a Alemanha por 2 a 0. Todos pensavam numa sonora e estrondosa goleada. Mas no futebol, o inusitado muitas vezes acontece. Na virada do segundo tempo, os alemães arrumaram uma correria desenfreada e empataram o jogo. E aos 43 minutos do segundo tempo, vem a virada e o gol do título. Primeiro título mundial da Alemanha. Mas foi um título manchado dentro da história. Alguns anos depois, a verdade veio à tona. O governo alemão forneceu e obrigou todos os seus jogadores a usarem DOP para conseguir encarar a Hungria. Vergonha. Não é a primeira vez. Em cinco Copas do Mundo realizadas, é a terceira vez que a política interfere no esporte. Lamentável. Sandor Koch, da Hungria, terminou a Copa como artilheiro, com 11 gols. Récord que perdura na história das Copas até hoje na mesma edição. Mas o melhor jogador eleito pela FIFA foi outro húngaro, Puskas. Atualmente, o prêmio de gol mais bonito do ano concedido pela FIFA leva o seu nome. Prêmio Puskas de gol mais bonito do ano FIFA. Segundo historiadores e críticos esportivos, Puskas foi um dos cinco maiores jogadores de todos os tempos do futebol. A seleção da Hungria encantou, mas não ganhou. Lembra até outra seleção na Copa de 82. Mas 82 ainda está longe. Chegaremos lá. Pessoal, inovações tecnológicas nessa Copa foi a primeira transmissão pela televisão, mas apenas os europeus assistiram. Foi a primeira Copa do Mundo também que o Brasil usou a sua lendária camisa amarela, aposentando a camisa branca usada nas quatro primeiras Copas, alegando que ela deu azar contra o Uruguai. Pessoal, atração musical no palco da piscina. Vão mandar o vídeo. Semana que vem conversaremos sobre a Copa de 58 na Suécia.